Este verso que eu diga é do antigo padre, chamado António Maria Azeitano, que passou por aqui na saída dessa geração, ali da Serra de Alça. António andou por aqui feito de família e por aqui enche a barriga algumas vezes, e é onde o povo explorava em versos. E quando chegava dizia sempre, se querem que eu diga algum verso, têm que dizer aonde eu termino. E há um senhor que diz assim, olha, vês terminar antes de ser, já existia. E até ele começou por dizer, houve uma Maria reservada nas abertas de Abraão, e para a caída de Adão servia Jacó de Escada. Por esta foi procurada pelo anjo que a anuncia. Jesus Cristo bem sabia que nos vinha regatarem e para de culpa nos liberar antes de ser, já existia. Há outra vez que vai ter a outro grupo, em que faltava um, tinha combinado com os colegas de iláter. Tem aonde é que querem que eu vá ter? O homem que aqui não está. E ele desconeçava. Detrás do castelo do Gio, Abel Assete confessou. E como meninos comungou por causa de um desafio. O Abel e passou o rio para aquelas bandas de lá. Minha escrita a se o dá e deu-lhe bem o tom, desde queira que esteja bom o homem que aqui não está. Para outra vez vai ter a outro grupo, dizem-lhe o mesmo. E até ele, lá lhe deram no ponto, dizia, Cristo na ponta de um corno. Deus pintou a primavera e Deus pintou o paraíso. E pinta tudo quanto é preciso, como pintou no mundo era. Também pintaram, se quiserem, uma pá feita ao torno. Também pintou o pano-forro, coisa tão maravilhosa. Também pintou uma rosa, Cristo na ponta de um corno. E é verdade que existe uma rosa na ponta de um corno aí da cidade. Pronto, estes. E as ruínas são mais, mas agora de momento não me lembro. Não é.